Olá, caros telespectadores, mais uma vez, sejam bem-vindos ao programa BDM Pro Mísica. Este tem como objetivo a divulgação dos novos valores da música cristã. No programa de hoje, vamos ter entrevista ao vivo. Trata-se do grande realizador e produtor, Emmanuel Tchama, que nos vem diretamente de Paris. Antes, fique com esta faixa musical da nossa irmã, Mami Zungo. Até já! Música 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 Tchama Emmanuel, mais conhecido pelo nome de comandor residente em Paris. O homem que dirige a casa em Matisse, produção, distribuição e montagem de cassete de vídeo. Hoje temos o prazer de comandor residente em Paris. Hoje temos o prazer de receber aqui do nosso estúdio o senhor Emmanuel Tchama, mais conhecido pelo senhor Kumandu. Para melhor se exprimir, a nossa entrevista será feita em Ningal. Música 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 M MFF MAM M Dallas Műiva Música Claire Mkop M았� M M M M M Então, eu venho aqui mesmo que eu venho aqui no camera e tente nos filmar Então eu venho aqui e mesmo que eu venho aquiactive na minha família eu estou filmando Então, eu só vi a imagem aqui e eu continuo filmando Eu só vi câmera e a câmera aqui na terra do lugar Eu só vi a umoooo mesmo invito para filmando a o o o o o o a a a o o o o o o Então vamos lá, vamos lá. Então, eles estão prontos a través dos anos. Um dia, nós estamos juntos para explicar os testos. Porque nós estamos falando sobre isso. Então, nós estamos prontos para o testo. Então, nós estamos prontos a través dos anos. Então, nós estamos retirados. Nós estamos retirados. Então, nós estamos retirados. Então, nós estamos fazendo isso. Então, esse tipo de problema é inspirado ao salientário. Então, nós estamos aqui novas. Então, nós estamos todos já aqui. Visto, eu tenho a oportunidade. Então, nós estamos virados pelo tempo. Então, agora, nós estamos explicando. Então, nós estamos por trás detrás disso. Então, nós estamos aqui nons. Então, nós estamos aqui. Hoje estamos aqui, gente. Então, nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui. Tempo, não havia nenhum, como se ele não pôde a menos tempo. Mas papas te diz que o nome é o que você trouxe. Por que a gente? Então, aqui é o nome é a Fri, eu vou explicar. Eu sou o nome é o nome é a Fri. Porque nós temos uma pessoa que precisa ser uma na hora da minha vida. Então, nós temos uma pessoa que precisa ser uma palavra. Então, quem está eu, eu vou fazer uma pessoa que precisa ser uma vida. Então, nós temos uma pessoa que precisa ser uma vida. a minha vida, e a minha vida, então a minha vida, que eu tenho que ser a nossa delivência. Eu vou continuar com você, para levar a minha vida, para eu continuar a falar sobre a minha família, mas eu vou fazer a música. Amém. 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 Félicitations! é muito bom acredito que eles eram muito louco sim foi pelo menos portuguai na minha vida é tipo você que é o tempo eu vou ovo é de vi ficção escudo vou pensar de gente cedecado convoy bom não acompanha para salvar de moroc não é o você é a monique é par dê uma O que você diz que está aqui, por que você vai trabalhar no mundo, por que você vai trabalhar no mundo, por que você vai trabalhar no mundo? Como a gente vai trabalhar no mundo, e eu realmente não vou trabalhar no mundo. Então, eu te empurro, porque eu não posso te ajudar a se transformar no mundo. Mas vamos ter que aproveitar. Entre parenthésse, nós estamos aqui, como uma pessoa, vamos produzir, distribuição, montagem. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 e aí a ser a o 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 se disseram assim que é uma camada salvo montagem acima que não é uma que não se vê da parte da mesma coisa com o cliquinho mesmo esse papai já lá assim a uma equipe e com a o 2020 no bairro que isso é só que a louver o saco e o saco como o rádio do rádio que profissime o soro ezer a ver com isso é com que sanité se des salis a dit que zé a vini donc abadu déjà préparation masalibeno a découvertes ou manacier roana e abadé morose il brise donc voilà papa si prisão asco que nos cités mais c'est tout como vos sentimentos Ouvir o Acya mesmo na cação Então esta é possível Eu não vou dar um surpreso Eu vou dar um surpreso Eu não vou dar um surpreso Eu vou dar um surpreso Toa a gente A gente Shan Syries Ainda Ainda Aman Jesus, Jesus Ainda 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 Amém. Do you think I understand your brother? I understand how they get away because of a poison in my doctorate. I agree dear, I am sure it is okay! And I am suffering. I am a blessing in my doctorate. There is no one where I find the doctorate. I am I can't afford to stay in my doctorate? I never Mackie for a while. I can travel when I go to a place where I go. So, when I'm the black lady, I will be with the black lady. It's exactly what I want. E a pressão de fazer isso? Não, eu não sei. Ah, é bom. Como você disse que o Messias Nabissio tem uma música para o papá e o Matisse? Como você disse que o Messias Nabissio? Como você disse que o Messias Nabissio? Bem, eu estou aqui. Então, eu quero agradecer. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Então, o Messias e o Matisse, eles estão sempre chegando. Por exemplo, o Messias Nabissio e os Matisse, eles estão sempre chegando. Os caminhos e os fortes são a partir do que isso. Então, eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, Senhor Cristo, divino. Eu quero agradecer a sua família. Eu quero agradecer a minha mãe. Eu quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você. E gostei, eu quero agradecer a vocês. Então, eu vou te ver para a sua morte. Foi assim a nossa entrevista com o grande realizador E Matisse, dando continuidade ao nosso programa BDN Pro Music. Temos aqui trabalhos discográficos, trata-se de René Louqua, que lança no mercado mais um trabalho discográfico com o título Sadua Changi. Para além dele, temos também a nossa irmã Maminsungo, que lança também mais um trabalho discográfico. E Matisse sempre continuará a produzir famosa adoratriz. Este é o quinto volume, brevemente será a saída do sexto volume. BDN Pro TV lança também o grupo teatral Les Abel com o título Mengamando. Nós prometemos voltar brevemente com mais novidades, com a imagem do M. Basilio e o Vandelena, brevemente em vossas casas. Até lá, um forte abraço. Música 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 Música